Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como passar esse perfil aqui mesmo que já está estudado para outro plano, sem ter que precisar de desenhar tudo de novo. Então é simples, é rápido. Vamos lá, rapidamente. Eu peço para você que é proibido se inscrever nesse canal, hein? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar nesse plano onde nós queremos transferir esse desenho. Clico, botão direito, Create Sketch. Create Sketch, agora o desenho foi, o grid foi agora para aquele plano. Então agora eu venho aqui em Create, venho em Project, Include e Project. Ok, deixa eu colocar aqui. Agora eu vou colocar o cursor sobre essa face. Ou essa daqui também, né? Tanto faz. Então eu passo o cursor, agora clico em Finish. E olha só o perfil copiado. Vou clicar aqui e agora eu posso trabalhar esse objeto já copiado rapidamente. Ok? Dúvidas nos comentários. Estou deixando um link aqui de um curso de modelagem orgânica incrível. Curso único. Deixo aqui na descrição. Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. E aí E aí E aí